Música Nesta quarta-feira o juiz titular da Vara Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, Vemaca, e o assessor jurídico da CEMUSP visitaram os postos de entregas voluntárias de resíduos sólidos. Hoje a CEMUSP tem 18 associações de catadores credenciadas que recebem diariamente entre 12 e 15 toneladas de resíduos recicláveis. A atividade já beneficia 330 catadores. São mais de 400 famílias que conseguem garantir uma renda mensal superior a um salário mínimo. Eu considero isso aqui uma coisa muito importante, não só na minha vida, mas para a vida de muitas pessoas. Eu não fui nascida na cidade, fui nascida nos interiores e quando eu cheguei aqui dentro da cidade, meu primeiro emprego foi trabalhando com reciclável, que ainda não era isso aqui. Em aplicar realmente o que recomenda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que trata principalmente da inclusão social, socioeconômica dos catadores de resíduos recicláveis. De acordo com o juiz Adalberto Carim, Manaus é a primeira cidade brasileira a ter um sistema de tratamento de resíduos sólidos nos moldes que são aplicados hoje. Além da importância para o meio ambiente, ele destaca também a inclusão social que o sistema proporciona aos catadores. É fazer com que a população entenda a importância desses catadores que nos auxiliam tanto. São atores muito importantes nesse panorama, nessa questão ambiental. Ao todo, são quatro postos como esse em funcionamento e mais dois em construção. A meta é chegar a uma unidade por bairro, 63 PEVs. A ideia é que nos órgãos principais, no Tribunal de Justiça, no Fórum Enoque Reis, estamos pensando já na colocação de um Tribunal de Contas, no Ministério Público, e em cada bairro da cidade exista postos de entrega voluntário, para que a população possa, como eu disse, criar ou cultivar este hábito salutar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto